O MPC tá me olhando E eu tô imaginando Ele me socando forte Todo dia me empurrando Mas como sou safadinha Eu já tomo uma olhadinha Vem MPC, vou ter com a minha bucetinha Vem MPC, vou ter com a minha bucetinha Vem tá, vem tá, tá, fortão Vem tirar minha calcinha Vem MPC, vou ter com a minha bucetinha Vem tá, vem tá, fortão Vem MPC, vou ter com a minha bucetinha Vem, me bota, me coloca tudo Gosto de sentar no colo de vagabundo Vem MPC, me coloca tudo Gosto de sentar no colo de vagabundo Vem, me bota, me coloca tudo Gosto de sentar no colo de vagabundo Vem MPC, se quiser droga, tocha, se quiser droga, tocha NPS faz eu não sou mais outro Caralho, filha da p... Eita, a metade dos bailes, só mandelão Não, 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 não Gosto de sentar no colo de vagabundo Vem a MPC, me coloque a tuba Gosto de sentar no colo de vagabundo Vem me bagar Me coloque a tuba Gosto de sentar no colo de vagabundo Vem a MPC Se quiser tocar tosse, se quiser tão machucado Vem a MPC não ser mais outro, caralho, filha da p... Vem a MPC não ser mais outro, caralho, filha da p...